Muito bem amigos, nós vamos tentar conversar agora com o acusado de homicídio, a faca. Ele está aqui do meu lado. A gente vai tentar conversar com ele aqui, para saber a versão dele. Nós não podemos julgar, porque esse não é o nosso papel. Mas nós queremos ouvir qual é a versão dele. Qual o seu nome completo? José Antônio da Silva. José Antônio da Silva, você é mais conhecido como? Lá mesmo a maioria das pessoas me chamam de louro. De louro? É. Você tem quantos anos mesmo? 38. 38. Pai de família? Sim, sou pai, mas não mora comigo que meu filho não. Mas você tem quantos filhos? Um. E mora onde esse seu filho? Mora no Rio. Rio de Janeiro. Qual é a sua profissão? Lavrador. Por que você matou o jovem Evandro? Porque eu... Quando eu cheguei de São Paulo, o meu irmão me deu um casaco, aí ele viu o casaco, mas não teve o coragem de me impedir. Como é que é o seu... Meu irmão me deu um casaco em São Paulo quando eu estive lá, aí quando eu cheguei, deixei o casaco lá e ele pegou sem minha permissão. Aí eu fui falar com ele e ele se alterou. Muitas pessoas viram lá no campo. Aí eu voltei a falar com ele de novo, aí depois me xingou e falou outras coisas lá e eu não gostei. Eu também não me preocupei não, deixei pra lá. Aí ele ficou insistindo ir lá na minha casa e domingo de manhã ele esteve lá, entrou na casa sem pedir licença, abriu o portão de uma vez. Do jeito que ele entrou, foi até na cozinha, chegou da cozinha, voltou, deixou o portão aberto. Aí... Aí eu fiquei só olhando pra ele. Aí eu saí, também não falei mais nada. Então você afirma que a vítima... Para mim foi furto, né, que ele não me impediu. Praticou um furto e teria furtado o que seu? Um casaco. Um casaco. Isso. Como é esse casaco? É esse casaco de... Pessoas que gostam de andar de moto, né, andar de casaco, porque é por causa da chuva, né. Esse casaco preto, bem grosso. Sei. E aí... Mas ele era tipo amigo seu? Não. Qual era a ligação que você tinha com ele? Você conhecia ele de vista? Ou já tinha conversado com ele? Desde criança a gente se conhece. Certo. Desde criança você conhece? Com certeza. E... Você afirma que ele teria pego um casaco seu? Sim. Sem falar com você? Sem falar comigo. Será que ele não fez isso, confiando no conhecimento que tinha com você há muito tempo? Não, mas não tinha intimidade nenhuma. Às vezes nem falava, a gente falava um com o outro. E... Aí como é que foi? Você... Ele pegou esse... Você já disse que ele pegou esse casaco quando? Ah, faz um tempo já. Não foi agora isso. Fazer alguns dias? Fazer. E aí porque só naquele dia você foi falar com ele? Eu falei antes. Você falou antes? Falei porque ele tinha viajado para Empaporanga. Aí quando eu soube que ele estava com o meu casaco para lá, quando ele chegou uma semana que eu fui falar depois. Aí foi onde ele se alterou, como eu disse antes. Quando foi que ele se alterou? Mais ou menos um mês atrás. Você foi pedir, ele se alterou? Foi. Ele disse que não tinha sido ele, como é que foi? Não, ele afirmou que tinha sido ele, tinha levado, mas o casaco não... Aí falou um palavrão lá, que não valia... Que não valia nada, não existe um palavrão não. Aí eu falei, rapaz, para que isso, cara? Se você levou, que ele me devolve, que eu recebo, ou então você paga o meu casaco. E aí... Ele foi e perguntou que não tinha nada com aquilo não, que eu não valia nada também. Nem como assim. E você... Eu me alterei um pouquinho com ele, falei umas coisas, eu até o próprio irmão dele entrou na frente. Aí no dia do caso, como foi que tudo aconteceu? Você, você tinha... Você jogou baralho nesse dia, no dia do crime? Lembro não. Você não lembra? Não. Mas lembra que bebeu bebida alcoólica? Sim, comecei a ingerir bebida alcoólica bem cedo. Você começou a beber no dia do crime pela manhã? Pela manhã. E o crime aconteceu no final da tarde? Não sei que hora foi. Você não sabe que hora foi? Não lembro. Você lembra... Como foi o momento que você puxou a faca para atacar ele? Não, não. Lembro não. Por que você não procurou a polícia se você disse que estava sendo vítima de um furto, algo que você disse que seria um furto? Por que você não procurou? que eu confiei em que eu confiei ele trazer de volta. E ele quase todo dia estava na minha casa. Quase todo dia. Você... E você passou alguns dias planejando... Esperando, esperando ele trazer de volta ou me pagar. Não estava planejando nada de fazer o que aconteceu, que eu não lembro de nada. No dia do crime vocês discutiram, não, né? Não. Não discutiram? Vi ele passando de moto algumas das vezes na minha frente, mas não teve discussão nenhuma, não. No momento que você matou ele, ele estava tomando café, é verdade isso? Não lembro, não. Você não lembra? Você lembra de pouca coisa? Só lembro que eu comecei a beber de manhã. Só lembro que começou a beber de manhã. De meio dia para tarde eu não lembro de nada. Você já ouviu alguma vez a minha pessoa falando, eu, Roberto Lira, sobre a bebida que não traz futuro bom para ninguém? Já. Já ouviu? Quase todas as vezes a gente assiste programas lá em casa. Dá para ouvir muitas das vezes. E alguma vez talvez você até ficou com raiva da gente por causa disso, não? Não. É sua profissão, né? E você concorda que é verdade que a bebida ajuda a tudo que não presta? Se eu não tivesse bebido, não teria acontecido o que aconteceu, porque eu não lembro de nada. Você acha que se não tivesse ingerido bebida alcoólica, não teria matado? Tinha não. E hoje não seria um assassino? Porque você sabe que quem mata é assassino, né? Até agora eu ainda fico pelejando, dor de cabeça de mim, batendo horrível, pelejando para lembrar e não consigo. Você não lembra do momento que matou a vítima? Não. Você lembra que chegou na delegacia e perguntou para a polícia por que estava preso? Ou nem isso lembra? Eu fui lembrar que eu estava em cima de um carro, mas não sei nem onde era. Você só lembra que estava em cima do carro, a viatura? É isso? Foi o mesmo jeito que eu falei lá. Acho que foi em Sobral. Você atualmente ingere bebida alcoólica. Você já se considera viciado ou bebe quando dá certo, quando resolve beber? Como é que é? Não, eu sou viciado. Pois é. A gente percebe pela sua aparência que você já tem jeito mesmo de um dependente. Eu sou independente. Viciado mesmo na bebida. Qual é a bebida? Cachaça mesmo. Cachaça. Cachaça. Agora você não nasceu viciado. Ninguém nasce viciado, né? Não, não. Começa a beber, pega a corda com os amigos, não é verdade? Sempre tem gente para dar corda, né? Sempre tem. Pois é. E aí você, a sua profissão qual é mesmo que você disse? Trabalho em uma roça, né? Agricultor. Agricultor. Quer dizer que o agricultor, que a gente sabe que é uma profissão difícil, ganha pouco e desse ganho pouco ainda tirava para cachaça. Tirava. Você está arrependido de ter matado a vítima? Com certeza. Isso aí não existe uma ação dessa. Porque se eu tivesse na minha consciência eu não teria feito isso aí. Você já foi preso alguma vez? Não. Preso assim para ficar assim, eu já fui detido uma vez. Foi detido? Por causa da bebida. Embriaguez, desordem. Algum tipo de problema? Você ia? Eu ia até para o hospital. Aí os policiais me pararam no meio do caminho. Aí eu vim para cá. Da vez que você foi preso? Foi. E o que foi que você fez de errado na época? Nada. Só a bebida mesmo. Eu tinha caído de cima da janela, muito embriagada e fui. Fui para o hospital mandar fazer o curativo e na frente o policial me deixou. Então você está arrependido de ter assassinado o jovem. Você sabe que era um jovem com todo o futuro pela frente. Sei. Você sabe que tinha várias formas, se você tinha alguma questão com ele, várias formas de ter procurado resolver de outra forma, não é verdade? Tinha. Tinha que se talvez tivesse mais alguém que eu não lembro quem estava lá na hora. Eu não lembro de nada. Se tivesse talvez alguém da minha família, muito próximo ou da família dele, talvez não tivesse acontecido também. Você, no dia que você bebeu, você chegou a beber com a vítima, não? Não. A vítima não bebeu com você? Não, comigo não. Se bebeu, foi com outra pessoa? Mas comigo não. Nem viu a vítima bebendo? Não. Pois é. Então está aí. Lamentável. Você está disposto a pagar o crime que cometeu? É, seja o que Deus quiser, né? Ficar fazendo o que? Agora, com o comente aí... Pensa em fugir não, né? Eu? Eu defendo. Vai cumprir até o dia que a justiça determinar. O certo é isso, né? É verdade. Eu não lembro de nada, apesar de eu também ter problema também de saúde. Qual o problema de saúde que você tem? É da cachaça também? Tem a ver? Um acidente que eu sofri, aí eu estava tomando os remédios controlados. Aí parei o remédio controlado para continuar na bebida. Sem futuro, né? Sem futuro. A bebida é sem futuro, você confirma isso? Com certeza. Então, está aí. A gente lamenta esse caso que aconteceu, mais uma tragédia provocada pela bebida alcoólica. Portanto, amigos, é Roberto Lira, direto da cadeia pública de Varjota, para o site Roberto Lira Notícias e o Jornal Regional da FM 98.